A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Ninguém foi na bola Vamos errar Aplausos Mális Vem cá Aplausos 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 Amém. 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 Não! André, André, andré! Não domina! Martins, martins, não domina, essa bola é Passi! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?